Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar e o desespero te tomar Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite mais alegre, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na pide e o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na pide e o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegra 3 no ar Todavia me alegraimizi Todavia me alegrarei Todavia me alegra Microsoft Todavia me alegra forbid Todavia me alegra crossed My eyes brutto na pide e o futuro da luta we Avatar Ainda que a figueira não floresce E não haja frutos na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra